E no vídeo de hoje eu vou estar dando aquele banho ni Diana e na Poninha porque Diana tá até mais limpa, né? Só que como o John saiu nela ontem pra buscar a Poninha ela tá toda marcada de cela aí hoje eu vou dar um banho nas duas porque amanhã a gente vai fazer um ensaio fotográfico, né? do bucho e elas tem que tá bonitinhas e não repara não que eu tô cansando rápido porque já estou com oito meses de gravidez e o treino é fácil não, vaquerama vou estar chamando elas ali porque Diana sozinha ela dá trabalho demais de pegar aqui na manga mas a Poninha comeu ração ontem, hoje de manhã provavelmente ela já vai vir na vontade vou chamar ali pra ver se vocês vêm é quem tá vindo a vaca essa vaquinha remete tô, 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 tô vaquinha, vaquinha não vem não que a gente tá com esse balde na testa moça vai, vaquinha oh meu Deus, essa vaca aqui dentro e eu não vai dar certo não, vaca vai lá, vaca, vai ó, a Poninha, a Poninha de Deus confia com essa valente vai, vaca falei pra você ficar lá fora aqui tem quem me defende, besta ah, bichinha calma, moreno você tá estressadinha demais? ai, vaca, a Poninha tá aqui você já viu o estresse que ela tá aí mas olha a largura dessa Poninha na época de seca olha a largura que a bichinha tá chegou a crescer tempestão, olha olha a largura desse trem e Diana tem que dar banho nela pra tirar essa marca da cela que o Dian chegou tarde e tava frio aí não tinha como dar banho, né? que tava bem frio ontem à noite a vaca não, mas deu certo consegui pegar as duas setas veio até o curral agora é começar a dar banho vem, Poninha passa, Diana passa, moça pega aqui, se ela vai bater é, vaca eu resolvi começar aqui por Diana que a Poninha vai ter que fazer as orelhas vai ter que desembarassar o cabo, né? então vai dar mais trabalho faz tempo que ela não toma banho aí, enquanto isso eu lavo a Diana e deixo o creme no pelo dela pra depois tirar é bom que já hidrata o pelo dela também então bora começar vou dar um banho nela porque a bichinha também tá encardida e ela tá soltando bastante pelo agora olha o tanto pelo que tá soltando ela começou tem uns 14 no máximo 20 dias que nós voltamos que a gente voltamos dar a suplementação pra ela né? que ela tava solta aí deu a suplementação e agora o pelo tá caindo bastante pra alisar também, né? olha o Faquerama já terminei o banho de Diana passei o shampoo agora a parte que eu acho mais difícil mais complicada que é desembarassar os pelos do cabo da crina que esse aqui mesmo tá cheio de roseta cheio de espinho aí eu passei o creme aqui vou desembarassar e deixar um pouquinho pra ficar bem macio é o Faquerama demorou mas ó consegui pentear o cabelo do cabo dela lisinho e a crina também tá lisinha ó aí o Faquerama chegou a hora de dar banho nessa bichinha tá parecendo um bichinho do mato ó como é que tá isso aqui tudo rupiadinha ó a crina dela até bem um tempo, né minha filha que você não vê água e também vamos fazer a orelha dela e acho que ela vai cair também soltar bastante pelo que a bicha tá rupiada ó ó meu Deus mas tá suco nós vamos fazer as orelhas dela também tá bem peluda e tivemos uma brilhante ideia de usar essa maquininha vamos ver o que que vai dar, né? chamei o John pra me ajudar que ela é um pouquinho nojenta e bora ver deixa vem cá moça não gostou não, filha é, o John tem que segurar ela que ela não tá gostando, ó um barulhinho chato nas suas orelhas, filha espera aí calma aí calma aí vamos mais fácil, corta bem calma moça que gasturento segura a olha dela calma aí, poninha esse bisouro lá no meu olé é mesmo sabe que bichinho chato essa parede é mesmo eu tô achando que é um bisouro, né? vem acordar uma beinha um zorro é, Raquel, mas não deu nem tempo de terminar a orelha dela toda direitinho ainda porque descarregou mas agora eu vou passar pro banho enquanto carrega então uai, quer que você tem um dente maior que o outro deixa eu ver nossa, olha que você troca ela fez umas mudas, amor ela fez umas mudas dos dentes ela tá fazendo os quatro, não é? dá um sorrisinho aí pro povo ver esses dentes em seu tá um sorriso? quer beber água não? ó, eu vou finalizar o banho das éguas aqui de ano aí eu vou esperar secar pra eu poder fazer uma trança pra amanhã não tá embuchado, né? porque tá lisinho e a poninha e a poninha também ó, deixa ela secar aqui um pouquinho pra poder soltar e também fazer uma trança no cabo dela que é como é que ficou e o dela é mais fininho o pelo, ó o dela é que embaraça mesmo ela ficou chegou a ficar diferente caiu bastante pelo talvez amanhã não esteja tão rupinhada que ela tá bem peluda deixa ela secar aqui e já já eu volto que a gente tem que finalizar a orelha dela também que descarregou a bateria da maquininha olha aqui, lembra? a maquininha já carregou e tamo aqui tentando continuar essa orelha dessa poninha ela tá zoando melhor o bichinho é até boa, né? e acha baratinha bem mais rápido que fazendo a tesoura ela que não gosta muito porque assim fica zoando na orelha dela é tipo um zovinho de carrapato aí, ó ela quer chamar a vez de Diana Diana deve estar na cura da poninha o que que é da grava? é gratificante mesmo ufff eu acho que não é muito gratificante o bichinho tava ficando mais gratificante, véi não filma não o bichinho não é meu vídeo gratificante é bom dar sopradinha, não lembra? também tem uns 3 anos que ela não fazia essa orelha dela nossa, ela também acha gratificante esse barulhinho a poninha que não gosta a pedra sempre tá na orelha dela mas isso aqui facilita tanto tempo que não é de pé e tanto que fica mais bonito, né? a tesoura fica toda pipinada olha, vaquera eu vou dar início aqui pra fazer a trança pra não embaraçar que é o tanto que isso é gratificante, ó olha olha o Brasil, deixa eu ver o que? é mesmo? gratificante, né? o que que você quer dizer com isso? entende, né? olha, vaquera eu terminei a primeira trança do cabinho de a poninha como é que ficou bonitinha aí aqui amanhã é só soltar e vai tá desembaraçado olha lá que era o maior resultado dessas bichinhas mas bichinha ficou no estilo agora dá até dó de soltar e vai que elas rolam, né? que amanhã com certeza não vai tá limpinha desse jeito e o ensaio fotográfico que a gente vai fazer é só amanhã aí vamos ver se vai tá pelo menos com essa trança no cabo pra evitar sujeira, né? bora e se vocês quiserem ver como é que ficou as fotos vai que não, mas já acompanha a gente lá no Instagram e também no TikTok que vai tá saindo tudo, viu? as fotos lá pra vocês verem como ficou que a gente vai tá fazendo amanhã e no decorrer da semana quando a gente receber a gente vai postar algumas pra vocês verem que as bichas já ficou show infelizmente a gente não vai conseguir fazer as fotos com o Lady que é muito animal pra poder tá trazendo também mas pelo menos com o Diana e com a Poninha vai tá saindo as fotos coloquei as aqui agora pra tá comendo a raçãozinha delas a Poninha tá aqui também deixa elas comerem a raçãozinha pra depois soltar vou calmar um pouquinho de água, filha tá seco então é isso, Vaquera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e provavelmente vai sair mais vídeos com a Poninha tô querendo trazer minha filhada pra fazer a primeira aula de equitação dela na Poninha que ela na Poninha mesmo, ela nunca andou só no cavalo maior que a gente coloca e a gente puxa e também trazer a Kawan aqui depois pra fazer mais aulas de equitação que ele já tá ficando fera mexendo na Poninha então é isso, Vaquera se você gostou do vídeo não se esquece de curtir compartilhar e se inscrever no canal valeu, Vaquera até o próximo vídeo show!